é o mínimo que eu posso fazer para você, para você ter disponibilizado o seu tempo, o seu período, que eu sei que é tão pequenininho que você faz várias atividades durante o dia, trabalha durante a manhã em outra profissão estuda na parte da tarde e à noite se dedica para a perícia, então a primeira pergunta que eu falo para você, Ronasso que fala de Goiatuba que fica a 170 quilômetros de Goiânia uma cidade com mais ou menos 40 mil habitantes, uma cidadezinha pequenininha me fale uma coisa consegue conduzir, meu amigo o teu trabalho atual mais o estudo, mais a perícia e mais a família? é possível, Ronasso? é possível, totalmente possível e viável professor, porque a gente pode ser possível, mas se a gente não fizer não acontece, mas é possível sim e é muito gratificante é uma profissão muito boa eu me identifiquei muito com isso eu fiquei muito feliz porque eu estava em dúvida quando eu fiz a inscrição no curso participei do workshop fiz a inscrição no curso a gente sempre fica com o pé atrás achando que é fake porque na internet tem muito fake e principalmente nessas áreas a gente vê pessoas assim sem experiência nenhuma falando um monte de coisa que às vezes não sabe nem explicar mas desde a primeira vez desde a primeira aula que assisti de vocês a interação que eu tive com a sua equipe desde o pessoal que recebe a gente quando a gente faz a inscrição depois a gente é mandado por um grupo de WhatsApp depois de Telegram o pessoal assim muito qualificado interessado em ajudar a gente educados atenciosos depois né a gente depois que termina o curso a gente fica meio assim né perdido parece que a gente foi jogada a boca dos leões né mas aí o senhor procura sua equipe professor Flávio professor Samuel próprio professor Rodrigo para algumas coisas administrativas né e é incrível professor as dúvidas da gente a gente se sente mais seguro sabe com o pós-curso e o apoio que vocês dão é excepcional eu nunca vi em escola nenhum coniçam com ojeto e eu nunca vi em uma uma escolta eu nunca vi em quatro mas eu nunca vi em solta tá assim eu nunca vi em